Hoje eu vim pro baile em fang Só pra ver você dançar Tô com a minha gangue Jogo seu popô, boa Quero ver você dançar Rebola sua banda Só pros malaga De frente de casa Quero ver você dançar Rebola sua bunda Só pros malaga De frente de casa Ela se enxerga e se marte na pista Sempre provocando junto com as amigas É terror, perigosa Essa mina vive a vida E se quer viver a vida, vamo cair pro rolé Chamo os parceiros e cê chama as mulher As amiga, as amiga que senta na pica As amiga, as amiga que quica As amiga que quica na pica Ela senta demais Ela quica demais Rebola e contrai pro pai Rebola e contrai pro pai Quica mulher e revete Sobe, entorpece os leque Desse jeito que tu faz É a melhor que repete Hoje eu vim pro baile e revete Sobe, entorpece os leque Desse jeito que tu faz É a melhor que repete Hoje eu vim pro baile e funk Só pra ver você dançar Tô com a minha gangue Jogo seu popô, boa Quero ver você dançar Quero ver você dançar Rebola sua bunda Só pros malaga De frente e de casa De frente e de casa De frente e de casa Desse jeito que tu faz é a melhor que repete De frente e de casa De frente e de casa De frente e de casa Obrigado.